Agora há pouco você aprendeu aí como preparar uma receita tailandesa salgada. E ainda com o chefe Paulo Machado você vai ver uma sobremesa. É super simples, os ingredientes são muito fáceis de serem encontrados, mas o sabor é bem sofisticado, olha só. Bom, eu tenho aqui para o segundo prato, que é um prato bem suave. Ele até vem mesmo para aliviar um pouco essa pimenta que a gente come nos pratos salgados, que é a sobremesa, as sobremesas deles não são muito doces, tá? Então é o arroz, é um arroz cozido, eles chamam em inglês de sticky rice, né? É um arroz cozido no leite de coco e na água. Então uma parte de arroz, a gente pode usar o nosso arroz ou o arroz de jasmin, que é um arroz um pouco mais aromático, típico da Tailândia, mas a gente não tem tão fácil aqui. Pode ser um arroz típico mesmo. Isso, tipo um que a gente tem com duas partes de água, então uma xícara de arroz, duas xícaras de água e uma de leite de coco, tá? E aí eu tenho aqui o sticky rice. E ele fica assim com esse visual meio papa mesmo, é o objetivo. Exatamente, ele é empapado, ele é sticky, ele fica grudento. E aí você não coloca açúcar, eu coloquei aqui algumas folhas, eles usam folha de bananeira, folhas verdes frescas para decoração. E aí eu vou colocar pedaços de manga, a manga eu cortei, a manga gelada, cortei, descasquei. E aí eu vou, por último, eu vou pegar um pouco de açúcar, eles às vezes nem comem com açúcar, mas eu vou colocar um pouquinho de açúcar, que a gente adora açúcar, né? Então duas colheres de açúcar. Um pouco do leite de coco, vou misturar, e vou hidratar mais um pouquinho esse arroz no leite de coco, colocar aqui um pouquinho na manga também. E olha aí, tá pronta a sobremesa de manga com arroz doce. E eu vou experimentar esse prato então, vou pegar um pouquinho do arroz. É, experimenta o arroz primeiro para você ver como ele é cremoso. Ele lembra um pouco o arroz doce que a gente faz aqui, só que sem a canela, né? Isso, é. E a manga. E bem menos açúcar, né? E realmente o arroz tem pouco tempero, assim, pouco açucarado, e a manga tá docinha, tá mó delícia. Isso, você sente o doce da fruta mesmo. Foi a primeira sobremesa também que eu comi lá, e eu achei muito diferente. Eu falei, poxa, eu nunca pensei em comer dessa forma. A combinação da manga com arroz... Ficou uma delícia. Bem, é isso, gente. Paulo, vem cá. Brigadão, coitinha. Obrigado a você. Trazendo mais uma vez. Mais uma dica pra gente. O Paulo sempre trazendo pratos diferentes, saborosos, e com esse conhecimento que não é um conhecimento de chefe de cozinha, simplesmente não é pesquisador mesmo. Parabéns, obrigada, viu? Obrigado a você. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí